Ai meu Deus, mais uma. Ah não, não acredito. Que isso, cara? O que que tá acontecendo? Eu não sei. O que que tá acontecendo? Eles chamaram ela. Eles chamaram ela. Eles chamaram ela? Foram eles que chamaram. Eu tô achando que ia acontecer alguma coisa que a mãe ainda deu.